Oi gente, hoje estamos para mais um vídeo do canal Criatório CS, desde já peça seu like e seu comentário aqui no canal se você é novo seja muito bem-vindo, é um prazer imenso ter todos vocês aqui como inscrito e inscrita do canal seja muito bem-vindo e vamos para o vídeo, galera, hoje o vídeo de hoje é sobre cálcio natural para suas aves, para suas codornas então acompanha o vídeo galera, que esse vídeo vai ficar top para quem está precisando de um cálcio para estar vitaminando suas codornas, o cálcio natural e o cálcio que um belo resultado de vitamina C, A, B, D e E então se bora para o vídeo, virando a cama aqui para frente galera, as bichinhas já estão agoniadas porque eu estou aqui com as bichinhas na mão e elas já estão vendo, o azotado também, tudo doido já, debatendo aqui é só chegar aqui galera, com essa folhinha, que ela fica doida, ó se você não é acostumado a dar uma folhinha assim para suas aves, comece a praticar essas maneiras de dar folha, folha verde, essa folha aqui galera, ela é rica em cálcio, vitamina C, vitamina E, vitamina B e é um cálcio natural, esse aqui galera, é um cálcio, se você não tiver esse rapazinho aí, ó o Vita Gota, isso aqui é uma solução, isso aqui é folha de couve galera, folha de couve então é um cálcio natural, que elas gostam, elas amam, fica fazendo filha aí, ó tem uns que fica até bravo, porque não dá para pegar, ó, as bichinhas estão tomando na frente bota essa folha aqui, que eu vou aqui na outra, na outra gala, para você ver, ó como é que elas ficam, ó, só vendo, ó, elas são apaixonadas, são taradas por essa folha deixa aí no comentário, se você dá essa folha aqui para ela, ou você está vendo agora aqui no canal criatório CS, isso é uma solução para quem não quer gastar muito com Vita Gota, então aqui é uma solução de vitamina, é lógico que é bom ter os dois, mas a vez você não tem condição no momento que está iniciando, sua criação, não quer gastar no Vita Gota daquele ali, que é 130, 140 conto reais, né 140 reais, você não quer gastar na vitamina daquela ali potencializada, então esse é o pulo do gato, para você que está iniciando aí, ó, sua criação, que não tem condições de comprar a Vita Gota ainda, ó aqui onde eu vou botar, elas comem, porque desde os seus 15 dias de vida, que eu costumo as codornas a comer, folha de couve, alface, alface não dou muito, porque o alface dá diarreia, se você não tiver o cuidado de dar, ó, eu faço aqui uma vez por mês ou dois, porque se você der alface demais, dá diarreia, tanto na codorra, tanto em galinha, se você der demais, dá diarreia, a folha de couve já não tem esse perigo, aqui eu dou a folha de couve duas vezes por semana a vez, eu boto a folha de couve, mas onde fica a água aqui com a, com a vitamina, ó, a Vita Gota, mas mesmo assim eu faço meu tratamento aqui com a folha de couve aqui, ó porque eu sei que elas gostam, elas amam demais a folha de couve, ó, onde eu botar, elas vem beliscar, ó porque aqui já tá no ambiente natural delas, já sabe que foi essa, e como chega aqui, elas ficam doidas então aqui é um calço, galera, que eu dou pra minhas codornas, um calço naturalzinho aí pra elas aí isso aqui eu dava do primeiro, como eu não tinha Vita Gota eu dava do primeiro, ó, quando eu chegar, ó, ela separa tudo que tá fazendo na gaiola e vem direto, ó solta os daqui, senão eu não vou dar pras outras, né, tem mais um isso aqui, galera, é através das pés dela que gera isso aqui, ó tem alguns pés ali tem alguns pés aqui, ó ó, tudo aqui é folha de couve, galera isso aqui tudo é pra ela ali eu tenho mais folha de couve, isso aqui é pra nossa nossa própria alimentação, pro nosso próprio consumo, então essa daqui é exclusiva aqui ninguém pode pegar daqui não, se pegar ai ai ai, eu eu falo pras codornas pra dar uma briga, pra dar uma bronca porque aqui é exclusivamente delas porque aqui eu só tiro pra elas daqui vamos ver aqui, ó essas daqui são nossas matrizes novas então ela não tá muito habituada ainda pra comer, mas tá comendo devagarzinho, ó fica meio, mas assim, com cerimonha pra vir comer e pro sinal, galera, aqui eu mostro pra vocês também que já tá em postura elas, viu, ó essa nova matriz já tá em postura, tá com 4 dias já em postura aí, ó nós temos aí, é, 45 novas matrizes temos 25 aqui e temos, é, 20 aqui debaixo nossa nova matriz aí, essa vida gaiola aqui já nossas antigas, né, tá com 4 meses aí, 4 meses e alguns dias já ainda passou os 5 meses então essa daqui tá mais, é, ambientada com a folha porque aqui eu tô dando direto dando direto pra essas ó como é que elas ficam tem que corra melhor não, meu filho tem que corra melhor não, que você vai agradar as suas codorninhas e no final do, do, do dia ela vem agradar você com isso aqui, ó com ovo ovo de qualidade então, cada vez o animal mais agradável se agradar mais com comida, essas coisas assim alternativa, diferente ela gosta e a saúde do animal fica boa fica topa a saúde dela aí ela fica conhecendo vários paradares e aqui é um que ela como chega que ela fica doida por essa folha fica doidinha porque eu já faço esse costume aqui desde seus 500 dias de vida eu boto a minha enganchada aqui pra me botar nas outras eu vou soltar pra puxar pra dentro aqui é a outra o bom é você enganchar na gaiola mas como eu tô só com a mão eu vou soltar aqui pra elas comerem aí a outra folha aqui deixa eu pegar a outra folha olha que coisinha mais linda então o vídeo de hoje galera é sobre isso a vitamina é o cálcio, vitamina tudo nessa folha aí tem todos tem vários tipos de cálcio vários tipos de vitamina vários tipos de vitamina rica, rica, rica mesmo então se você não tem na sua casa começa a plantar você recolhe ali as férias dela mistura aí 50% de esterco dela com 50% de área orgânica e começa a plantar que isso também galera não é só pra ela também você pode fazer uma renda extra você também com as férias dela você pode vender você pode estar dando tratamento nessas férias aí e vender os porcos que tem hortalisca tem horta então mesmo você pode vender então é vários várias maneiras de ganhar codorno só pra você botar a cabeça pra pensar e executar os trabalhos porque codorno é um bicho que não dá prejuízo nenhum galera ele tem tem várias formas de você ganhar dinheiro só igual eu falo quem não ganha dinheiro com codorno é quem não quer quem não tem coragem de enfrentar muita gente diz que dá trabalho sei o que mas nada nada que você for fazer não bota não bota na cabeça senão é que tudo que você for fazer tem trabalho então o trabalho tem que vir primeiro pra depois você vir com a garantia do resultado então tem o teu trabalho mesmo pra depois você influir isso aí ter seu lucro ter sua renda financeira então é isso aí galera essas são as maneiras pra quem não tem condições de comprar o vitagota aqui ó essa é uma maneira que você tá adaptando aí trocando a folha de cor por o vitagota se você não tem vitagota bota uma folha de cor pra ela que é o mesmo resultado do vitagota é vitaminas é cálcio é mesmo é ainda mais melhor ainda do que a correnatural mas como eu gosto de trabalhar com dois eu tenho dois então esse potinho aí galera é o que vale também aqui um ano um ano oito meses nove meses depende da quantidade que eu vou ter aqui no meu criatório então ainda faço essa troca parciais como eu bota a folha de cor eu boto toda vez eu boto o vitagota e a vez não boto dentro da semana então eu boto uma vez por semana o vitagota que eu fazia dia sim dia não como eu fazia então eu boto uma vez por semana e depois eu boto a folha de corvo durante duas vezes por semana então isso também galera é uma forma de dar um cálcio mais um cálcio mas a vitamina c vitamina e como eu falo já que essa folha por ser pequena ela é rica em vitaminas e por ser uma folha ela é natural porque é de uma planta uma planta que se chama couve isso aqui é uma folha de couve então você plantando em casa você não vai ter o gasto de estar comprando porque fica um molho a vista de três reais quatro reais três e cinquenta vai depender da sua região depois da sua região aqui nós encontramos só esse preço então eu prefiro comprar cimente lá nas redes de supermercado que vende cimente e plantar no meu muro que eu vou ter couve durante o meu ano todo aí e depois você vai colocar outro couve e assim vai então essa é a forma de você estar enriquecendo suas árvores com vitamina com cálcio e com tudo que elas merecem beleza então é isso aí deixe seu like e seu comentário se você é novo aqui no canal se não se inscreveu ainda se inscreva aí para nos ajudar porque o nosso intuito aqui é trazer cada vez mais conteúdo trabalhar em cima de conteúdo e conteúdo para trazer mais conteúdo cada vez melhor para você estar aplicando o conhecimento aí no seu criatório beleza então é isso aí e tchau e obrigado